Nós vamos precisar de uma furadeira, tá? Quem não tem a furadeira, pode usar o quê? Um trado, que é uma furadeira manual, né? Ou então pode estar fazendo também com facão, algum objeto de corte aí, né? Pra estar cortando aqui a árvore, picando e aplicando o padrão, tá? Ou passando com o pincel. Os furos, pessoal, é bom fazer sempre no declive, né? Descendo, por quê? Pra facilitar, pra encher de veneno, né? No caso do padrão. E deixar a árvore dissolvendo esse veneno lá, tá? Absorvendo, né? Então você faz a perfuração sempre assim, ó. Sempre caindo, tá? Pode estar fazendo aí uns seis buracos, mais ou menos. Uns seis furos e tá injetando o veneno, tá? Fazendo aqui os seis furos. No caso aqui eu fiz seis, tá? Pode ser até menos. Quatro furos também que funciona. Então fiz os furos aqui sempre no declive, na descida, né? Agora o que eu vou fazer? Eu vou usar aqui, ó, esse pulverizador aqui. Coloca a mangueira e injeto aqui o herbicida, tá? No caso aqui o padrão, tá? Eu coloquei o padrão puro. Então eu coloco o padrão puro.